É isso aí, meu querido. Infelizmente, ou felizmente, nós temos um médico como o doutor Ulisses ali que nos mostra e que nos pinta o quadro exatamente como ele de fato é. Primeiro lugar, o povo virou vaquinha de presépio. O povo está fazendo exatamente o que os poderosos querem. Ou seja, não saia na rua. Por que não sair na rua? Porque se você não sai na rua, você não tem força nenhuma. Você não tem força política, você não tem absolutamente nada, você não ganha dinheiro. Você é um zero à esquerda. Consequentemente, o que você pode, digamos, falar acerca da condução do país? Nada. Porque você não participa. Quando uma pessoa não participa, por exemplo, você não participa politicamente falando de algo, consequentemente você vai reclamar do quê? Não tem o que reclamar, meu querido. Quem não participa, aceita a liderança que lhe é apresentada no momento que lhe é apresentado. Então, esse médico fala exatamente aquilo que eu penso. O coronavírus pode ser uma coisa letal? Pode. Ele está... Inclusive, tem pessoas que até morreram, de fato, de coronavírus. Eu não duvido disso. O problema não é o vírus em si. O problema é o uso político que eles estão fazendo de uma doença, ou de uma epidemia. Esse é o problema maior, tá? Eles vão agora matar o povo. É de fome. Gente que vai se suicidar, porque não vai ter condição ou perspectiva de futuro. É diferente. Então, eles... Primeiro, além disso tudo, além de trancar o cara dentro de casa, eles fecharam as igrejas. Ao fechar as igrejas, o que que acontece? O povo não tem como buscar auxílio espiritual, lógico, de bons pastores, de bons padres. É claro, nem todos são bons pastores e bons padres. Tem muitos que estão lá e nem sabem o que está acontecendo. Tem muito pastor, muito padre, que não sabe o que está acontecendo. Ele acha que, de fato, o povo tem que ficar em casa. Tanto ele acha isso, que ele mesmo se trancou dentro de casa. Oh, que coisa! O líder, o dono da boiada, mandou eu ficar dentro de casa. Então, eu tenho que ficar dentro de casa, porque, realmente, ele sabe tudo. Eu, é que não sei nada. Meu querido, você não entendeu o básico da conversa? Você não entendeu que Satanás é que tem interesse no fechamento das igrejas? Pois é, o único a quem interessa o fechamento das igrejas é Satanás. Ao contrário dessa patuscada, Deus disse que, se você for beber algo mortífero, isso não te fará mal. Por quê? Porque você está a serviço da obra do Senhor. Ou seja, você não está tentando ao Senhor, teu Deus. Não é isso. Acontece o seguinte, num momento de crise, num momento de grande balbúrdia, de grande problema, conturbação social, o que você tem que fazer? Você tem que ir junto da ovelha, você vai ter que cuidar da ovelha. Veja bem, o lobo foi lá buscar a ovelha. Aí você sai correndo de medo do lobo. Puxa vida, você vai ter que se armar e ir lá e enfrentar o lobo. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do padre, esse é o papel de todo líder espiritual. Agora, o que o povo fez? O povo aceitou que tem que fechar as igrejas. Fecharam as igrejas, deixaram o povo à mercê do inimigo, na boca do lobo. E o povo não tem a quem reclamar, a quem pedir, a quem pedir auxílio, a quem pedir orientação. Por quê? Porque o pastor está lá morrendo de medo dentro de casa, trancado dentro de casa. Ah, ele está orando. Claro, vai fazer o quê? Sabe? Só que ele, na verdade, teria que estar fazendo o papel que Cristo fez. Vai até o doente, abraça o doente e mostra para o doente que, de fato, você estaria com ele. E se for necessário, você vai até a morte com ele também. Mas ninguém vai mais à morte com ninguém, né? Nem Pedro foi com Cristo e nem nós, pastores e padres, iremos com nossos fiéis. Por quê? Porque Satanás mandou fechar as igrejas. E se não fechar as igrejas, nós seremos presos. Por Satanás. Olha que coisa maravilhosa. E aí, todo mundo ignorou que a própria Constituição prevê a liberdade de culto. Prevê a liberdade de expressão. Prevê a liberdade de ir e vir. Quer dizer, minha gente, hoje eu fui, por exemplo, num supermercado. Cheguei lá no supermercado. Eu só fui para tomar um café e tal e entrar no supermercado. Cara, o senhor não pode entrar porque o senhor está sem máscara. Eu tinha uma máscara guardada no bolso. Aí eu olhei para ele e disse, eu não posso entrar porque estou sem máscara. Não pode. Eu disse, poxa vida, que pena. Então eu não vou entrar no supermercado. Aí, antes de terminar, eu peguei e mostrei para eles a máscara. Eu disse, olha, a máscara está aqui. Eu me recuso a usar. Não é por nada. É que eu não acredito nesse coronavírus. Isso é tudo politicagem. Eles usaram de forma política para prejudicar o povo, para fechar, para destruir a economia e, dessa forma, poder destruir o presidente da república, que é o único que, com interesse real na saúde do povo, quer salvar o nosso país. É o único. O único. Ninguém mais quer. O presidente da Câmara é ladrão, safado, sem vergonha. Todo mundo sabe disso. O presidente do Senado é ladrão, safado, sem vergonha. Todo mundo sabe disso. O presidente do STF é ladrão, safado, sem vergonha. Todo mundo sabe disso. Os nomes deles já os condena. O presidente da Câmara é o Botafogo na planilha da Odebrecht. O presidente do STF é o amigo do amigo do meu pai na planilha da Odebrecht. Querem mais o quê? Aí tem o restante. O restante, minha gente, é tudo sem vergonha. O Dória já teve problema com a polícia quando ele foi presidente da Embratur. Ele desviou muito dinheiro e ele foi condenado. Na época, inclusive, a devolver um dinheiro para a Embratur. Isso, na época do Sarney, veja como é coisa antiga. Quer dizer, o cara é um tremendo de um sem vergonha, de um salafrário, de um vagabundo, de um ladrão, de um tremendo, de um traiçoeiro. Vive traindo seus amigos, seus comparsas. Ele trai os próprios comparsas. Ele foi comparsa do Lula, traiu o Lula. Ele foi comparsa do Alckmin, traiu o Alckmin. Ele foi agora, há pouco tempo, tentou se unir ao Bolsonaro, traiu o Bolsonaro. Quer dizer, cara desse, minha gente, não é aceito nem mesmo nas quadrilhas criminosas. Então, você veja a que nível nós chegamos e nós estamos aceitando eles darem as ordens. Witzel, Dória, Caiado, Ratinho aqui no Paraná, aquele tal do Leite lá no Rio Grande do Sul, aquele outro canalha de Santa Catarina, o Rui Costa da Bahia, o Hélder Barbalho lá do Pará, só são vagabundos, gente. Não tem um que preste nesses nomes que eu citei. Não tem um que valha o que o gato enterra nos nomes que eu citei. E não estou falando isso porque não gosto deles, não. Eu não tenho nada contra eles. Na verdade, puxa vida, a única coisa que eu tenho contra eles é o fato de eles estarem usurpando do poder porque foram eleitos para qualquer porcaria. E olha, veja bem, é uma porcaria o que eles de fato fizeram. Eles estão... O Dória, por exemplo, está destruindo São Paulo. Quem não percebeu isso ainda? Me diga. Esse é o problema. Todo mundo já percebeu que o Dória é safado, é sem vergonha, é ladrão, é vagabundo. Todo mundo já percebeu isso. Creio que até a mãe do cara, se tivesse que votar no cara, não votaria. Por quê? Porque o cara não vale o que o gato enterra. Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar. O cara não vale o feijão que come, não vale o que o gato enterra. Ele é vagabundo porque é vagabundo. Aprendeu assim desde criança, não vai mudar agora depois de velho. É vagabundo, está ligado aos chineses. Esse vírus é uma produção chinesa para destruir o mundo ocidental e os chineses poderem vir dominar nosso país. Agora veja só que coisa interessante esse vírus. Esse vírus é tão maravilhoso que ele pega e infecta todo mundo. Muito bem. Se ele infecta todo mundo, principalmente pessoas de grupo de risco, porque são as pessoas que estão com a imunidade baixa e tal. Então vamos analisar. Quem está com a imunidade alta na Cracolândia, por exemplo? Eu creio que vocês não encontrarão ninguém com uma boa imunidade na Cracolândia. Por quê? Porque aquele povo da Cracolândia não se alimenta, cheira, fuma e apronta o dia inteiro, anda praticamente pelado, porque eles já trocaram as roupas deles por drogas. Consequentemente, estão andando praticamente pelados. Quando estão pelados, o que acontece? Eles passam frio, fome, enfim, tudo aquilo que diminui a imunidade dos indivíduos. Aí você me pergunta, quanto tempo duraria uma Cracolândia numa crise dessa? Agora, vai ver a quantidade de drogado que morreu. A não ser que tenha morrido de overdose, eu não soube de um que tenha morrido de fato pelo coronavírus. Eu não soube de um. Pode ser até que eu esteja enganado, de repente um, dois ou dez ou vinte morreram. Mas acontece o seguinte, não é uma pandemia, gente? Ora, se é uma pandemia, deveria estar matando bem mais do que está matando. Não é bem assim essa história? Então dá pra perceber que isso daí é uma jogadinha política da mais baixa, da mais suja, da mais idiota, da mais indecente possível. E o que é pior é ver que homens de Deus fecharam as igrejas por causa dessa mentira. E aceitaram. Bom, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus, fique em paz. Deus te abençoe.